Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente! Micos tá aqui passando roupa, eu tô aqui com um torcicolo terrível. Desde as 5 horas da manhã eu acordei com um torcicolo assim muito dolorido. Agora que já é 6 horas da tarde eu tô conseguindo mexer mais. O Micos fez massagem com gel de arnica e colocou esses adesivos aqui pra ver se melhora. Mas tá muito difícil ficar com esse torcicolo. E nós estamos preparando hoje, fazendo malas pra gente ir pra Finlândia amanhã. A gente sai às 10 e meia da manhã daqui. Tem nada pronta, a casa tá uma zona, mala pra todo lado. E aí eu vou filmando tudo pra vocês. Vocês vão acompanhando do início até a nossa chegada na Finlândia. Eu tô muito feliz, quero gravar vários vídeos. Porque é a primeira viagem de avião da Olivia. E aí eu tô também nervosa, né? Claro, acho que esse torcicolo aqui é até de nervosismo. Porque a gente sai com bebezinha, tanta coisa pra fazer. Mas enfim, então deixa eu correr pra tudo ficar pronto. Tem uma princesa acabando de acordar. Ei, você acordou, meu amor? Você quer ajudar a mamãe a fazer as malas? E aqui nós temos a cama cheia de coisas. Muita coisa pra colocar nas malas. Aí desse lado tem as roupinhas da Olivia. Tem os produtinhos dela de higiene, eu coloquei aqui. Você quer vir no colo da mamãe? Quê? Quê? Eu não sei se mais alguém faz isso. Mas eu tenho um costume de guardar coisas que eu ganho de presente. Da Ritual, da The Body Shop, pra tomar banho. Eu guardo e só uso em viagens. E aí aqui eu guardei um do Micos que a gente ganhou no Natal. Quem assistiu o vídeo de Natal lá na casa da minha sogra lembra que a gente ganhou isso aqui. Eu vou levar, porque eu adoro levar isso aqui em viagens. Aqui estão as minhas roupas, do Micos, tô separando tudo. Então agora eu vou começar a colocar na mala. Olivia tá me ajudando a empacotar. Tá ajudando a mamãe? Tá, né? Tá desdobrando as roupas que eu tinha dobrado. E ela tá aqui no meio. Vamos tentar organizar isso aqui, filha. Olha a bagunça que ela tá fazendo. Mas eu já tô empacotando e eu gosto de usar esses saquinhos da Ikea. Assim eu deixo tudo separadinho. Ei! Ei, Liver! E olha que gracinha que eu tinha pedido pela internet e acabou de chegar. Esse sapatinho, achei muito lindo. E ele é bom, porque ele é de elástico. Então eu acredito que não saia do pezinho. Porque os sapatinhos que ela tem são esses aqui. E eles saem do pezinho dela. Então eu achei esse aqui lindo. Comprei esse casaquinho de moletom. Achei muito lindo essa cor de coraçãozinho. E comprei esse conjuntinho amarelo que eu tô apaixonada. Olha que lindo. I love my mommy. E a calça, que é o conjuntinho. E aí eu vou lavar agora pra ela ir com esse conjuntinho. Porque no avião eu acho que é muito frio. Então ela já usa esse. O Mix já tá aqui colocando coisas na mala. Olivia aqui caindo de sono, mas quer ajudar. Ah, sua dengosa. Ela é muito meiga, gente. Essa princesa. Cansou, filha? Cansou, meu amor? E aqui já está quase tudo nos saquinhos. Aos poucos eu tô organizando. O Mix já fez aquela mala. Papai tá experimentando a roupinha pra ver se ainda serve. Esse casaquinho ela nem chegou a usar ainda. Que gracinha, mamãe. E aqui eu coloquei as fraldas descartáveis. Vou levar só essas, porque pampers a gente pode comprar lá também. Aqui eu vou levar esse saquinho de lenços umedecidos. Cotonetes pra Olivia. Essa aqui é a malinha dela. Aqui eu tenho toalhas, lencinhos de boca, trocador. Cobertinhas aqui embaixo. Lencinhos umedecidos pra boca. As roupinhas já estão todas separadinhas. O Mix comprou essa boia pra Olivia. Caso ela precise pra nadar. Ele comprou essa caminha pra gente levar pra ilha, pra Olivia dormir nela. E olha só que prática. Esse aqui é o colchãozinho pra colocar dentro. E aí abre. Uou! E aí essa vai ser a caminha da Olivia. Tcharam! E aí nós vamos levar o ninho dela pra colocar aqui dentro, que aí fica bem confortável. Essa é a caminha da Olivia durante essas férias. O Mix vai fechar porque eu não consegui. Ocupa pouco espaço e ela tem uma caminha. Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, já são 10 horas da manhã e o táxi já tá quase chegando. A Olivia ainda tá dormindo. Nós estamos finalizando as malas. Não tive tempo nem de mostrar pra vocês como que ficou. A minha mala ficou assim, deu 21,5kg e eu posso levar 23kg. Então tá ótimo. Aqui eu tenho mais duas, mais uma. A do Mix ali. Vou levar essa bolsa de mão da Olivia. Tá bem pesada também. Mas aqui eu coloquei comidinha pra ela. Coloquei a fórmula. Um saquinho com roupinha. Caso ela precise trocar, eu coloquei uma bermudinha, se tiver muito calor. Um conjuntinho de calça e blusinha, casaquinho, menos quente do que ela vai estar usando. E aí, lenços umedecidos, trocador, coberta, bonequinha. Coloquei uma água aqui pra ela. E agora eu tô fazendo o mamazinho dela, porque aí eu já levo pra ela mamar assim que a gente estiver no avião. Porque a pediatra nos recomendou que a gente dê mamar pra Olivia assim que o avião estiver decolando e aterrissando. Que aí a pressão é menos no ouvido. Então agora eu vou acordar a Olivia. Meu amor, princesa. Tá no sono profundo. Aqui eu já deixei a roupinha dela separada. Ela vai usar esse conjuntinho amarelo, mais esse bórezinho. E o sapatinho. Meu amor. Princesa, nós vamos viajar. O Mico está finalizando os fechamentos das malas. Vamos à Finlândia. E essa boneca? Tá pronta pra ir? O jeito que ela tá deitando. Ô mamãe, eu quero sentar, mamãe. Opa! Ups, ups. E... Já estamos indo. O táxi tá ali fora. Princesa pronta. Dia de sol. Muito calor. Chegamos aqui no aeroporto. E olha tanto de malas. Mais essa, Olivia. Oi, princesa. Oi, princesa. Estamos chegando agora pra despachar as bagagens. E não tem quase ninguém indo pra Finlândia. Oi. 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 Então, nós passamos a segurança. Sim. Everybody got checked out yes also Olivia but Olivia didn't went in the scan so now we're going to the gate but first sit somewhere to drink and maybe eat a little bit because we didn't have really good breakfast also the water yes they also check the water what do you want to drink? water look at that we are waiting for our flight and look I found someone who follows the channel Alessandra, how are you? Alessandra lives in São Paulo São Bernardo do Camp and her sister lives in Finland and she is doing connection here in Amsterdam to go to Finland that's right and then we already have one hour tricotating here with sure I'm a fan of her! I didn't believe I saw her here I found it very funny, it's even emotional whenever I find someone in airports, in places that follow the channel I'm totally happy because I see that the channel is growing it's growing it's growing so I see, I think it's growing so according to a princess I have to move up the princess is in the plane where is Bubu? we are in the plane we are already in the plane The Olivia is happy she's super happy hey Oi, você vai voar, meu amor? Princesa! Meu amor, linda! Uuuu, alô? Yá! Obrigado! Nós já estamos quase subindo E nós deixamos pra dar o mamada, Olivia, agora Boa noite, meus senhores, minha nome é Linda Soetman e eu... E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma